Olá, eu sou a professora Liliana Lacerda, sou coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Venho convidar você para conhecer o nosso curso. Vem para a Unifometro! O curso de Ciências Contábeis tem uma duração de quatro anos. Nós temos disciplinas específicas na área contábil, prática trabalhista previdenciária, jogos de empresas, consultoria e administração organizacional, contabilidade avançada, auditoria, perícia contábil. É um curso de áreas específicas, nós trabalhamos a auditoria privada e auditoria pública e nós estamos aqui oferecendo a vocês o que nós temos de melhor para o profissional da área contábil. Os nossos alunos do curso de Ciências Contábeis, ele desenvolve a prática da contabilidade a partir do primeiro semestre. Ele é conhecedor da área contábil a partir do momento que ele está inserido dentro do processo junto com os nossos profissionais da contabilidade. O curso de Ciências Contábeis, ele está dividido em duas áreas, a área pública e a área privada. O profissional da contabilidade, ele fica apto a exercer atividades diversas dentro das duas áreas. Vinha conversar conosco, vinha conhecer, seja um empresário da contabilidade, seja o melhor no mercado de trabalho.